Gente, tamo aqui no Guanabara, vou começar aqui um vlog pra vocês Comprar as coisas da ceia logo, comprar as coisas lá pra casa Ficou gravando, peguei aqui um papelzinho Porque como eu fico gravando, aí eu fico anotando os preços Depois eu só somo de uma vez Bora, a hora que eu encolgo aqui Hoje já tá vindo a dia do trabalho Vou pegar aqui, gente, é Faria lácteia, essa aqui De 210 gramas Tá 6,40 E aquela ali tá 11,50 Tem quantos Quantos gramas? 360, gente, parece que essa aqui dá mais barato o quilo E se eu comprar duas Aí o valor fica mais alto Eu preciso de valores baixos, mas eu vou comprar uma latinha dessa aqui Eu adoro tomar isso aqui com leite, gente Então 11,50 O leite condensado é 3,99 Peguei 4 Que é pra fazer pro Natal, né E eu vou precisar de mais coisas também A gente, creme de leite tá 1,99 Da Italac e 2,37 Da Piracanjuba Aí eu vou pegar 2 desse aqui Vou pegar 3 desse Vou levar 4 desse aqui, ó 1,99 Ó, eu vou pegar gelatina também Então é 1,56 Gente, é bem baratinho Mas o Natal fica um pouquinho mais caro, né É... Vou pegar só de uva e de morango Que é o que a gente gosta Peraí, vai sair dessa Royal mesmo Vou pegar 2 de morango e 2 de uva Não Achei mais barato aqui, gente Vou pegar de morango Aí só não tem 1 de uva Mas peguei 2 da suca de morango Acho que vou pegar 1 de abacaxi Aí tem... Ah, tem aqui cheio de uva Ó, é da Piracanjuba Da Mônica também Tá o mesmo valor Tem de açaí com banana, ó Cereja com amora Mas eu vou levar só essas duas aqui mesmo Gente, o William chegou Dá oi, vida Quanto tempo Gente, o William chegou Eita O William chegou, gente Agora vai ficar mais fácil pra mim Anotando as coisas e... E gravando, né Notei aqui um milho de pipoca Ó, tem esse aqui Tá bom, dá grão fino Tá 4,99 Só o mais barato Eu acho que é o mais barato, gente É, o mais barato vai ser Vou pegar o açúcar também, gente Ó Esse aqui tá 3,99 Gente, arroz tá caro pra caramba Tá tudo acima de 5 reais Aí tem esse aqui, ó 5,75 5,99 E 5,39 Eu vou levar esse aqui mesmo Gente, olha só o tijão 7,39 Muito caro, né Vou levar esse aqui mesmo Tio Eu já levei desse aqui, gente Não é ruim, não Vou levar 3, gente Gente, o William pegou aqui uns refresquinhos Olha só o sabor Escarambola Oi? É Limonada suíça Aí tem mate com limão E o outro é mate com limão também Legal, né? Tá 1 real isso aqui Gente, o William pegou ali um refrigerante Uma Pepsi também Tá mais barato aqui no mercado Gente, batata palha também É uma coisa que tá bem carinha ultimamente Tem essa de 5,10 e essa de 5,99 Eu vou fazer um empadão Não, vou fazer o Salpicão Salpicão Vou fazer salpicão É preciso de batata palha Vou pegar esse aqui mesmo É o quê? Aquela ali Ele não quer esse aqui não, gente Ele quer esse aqui Esse aqui? Esse aqui fininho? Não 5,99 Gente, isso aqui Gente, eu peguei macarrão aqui, ó Agora eu vou pegar milho 3,25 Essa aqui dá predileto Vou pegar também, gente Molho de tomate Essa aqui dá uma pôr marola mesmo, ó Tá 5,18 Isso é mais saudável, gente Vai dar mais caro Gente, ó É maionese Maionese também caríssima Tem essa aqui 700, ó Ela tá 11,75 Mas o William gosta de dar relmas Então vai uma relmas mesmo Tá 10,42 Aqui, ó Tem, como chama, gente? Azeitona Vou pegar a mais barata que tem mesmo Mas essa aqui é 3,99 Porque tem uma aqui com cenoura, eu acho Não, é mais caro Tem outras cores, mas eu prefiro a verde Ah, provavelmente com caro Mas é só tirar De pouquinha coisa 3,99 Vou pegar, gente Pegar cominho por aqui Que eu não tô achando Tô achando pimenta com cominho Será que é forte? Melhor não pegar, né? Esse aqui Eu vou pegar esse aqui mesmo Tá muito claro Gente, peguei ele sabão e água sanitária Não mostrei pra vocês que tava cheio o corredor O pessoal ficou olhando Vou pegar agora Detergente Vamos ver qual que tá mais barato É o IP Tá 1,99 Eu ia pegar a menu ano Mas tá 2,39 Vou pegar o mais baratinho mesmo Vou pegar 2 E desinfetante também Gente, que lá em casa acabou desinfetante Gente, ó Escolhi esse aqui Bem cheiroso Pessoal, eu cheguei em casa Acabei nem mostrando mais pra vocês Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que a gente comprou, tá bom? E aí eu vou tentar colocar os preços Dessa vez tudo certinho Pra vocês verem como é que tá os preços No final de ano aqui Lá no Guanabara, tá? Então bora lá Creme de leite Comprei 4 cremes de leite Comprei esse nesse café aqui Pro Ilha Iogurte natural Comprei 3, gente Só não sei cadê o outro Comprei um biscoito Batata palha Bombril Papel toalha Comprei esse da Nônia aqui Pra mim Fã Esse de caramelo Eu queria do outro também, gente De morango Eu ia pegar 2 de cada Mas não tinha não Desse aqui pras crianças 2 também Comprei um feijão fradinho 1 flocão de milho Eu mostrei pra vocês Açúcar 3 arroz Que desse tio Tio Mingote Sei lá o nome Uma farinha de trigo É o tio Mingote Mas pior que parece, tá? Até a embalagem Esse macarrão Pene Esse aqui Espaguete Aí esse Da Nônia aqui Do Chambinho E esse Chandel Aqui Aí 4 todinho Foi muita besteira hoje, gente Mas Ignora aí Mais um biscoitinho Desse aqui recheado Aí o leite condensado A gente comprei 5 Caixas de leite condensado Eu acho que depois vai precisar de mais 1 ou 2, viu? Mas comprei 5 Pelo menos Pro Natal eu sei que vai dar Pro Natal eu vou usar só 2, gente Vou usar só 1 só pro pudim E outra pra rabanada É Um É, o William quer que eu faça um pavê também, gente Não comprei o biscoito, né, Fih? Um requeijão Um biscoito creme crack Aqui mais um iogurte natural Peguei isso aqui, né, comentei pra vocês Uma Como chama isso aqui, gente? É polpa? É molho de tomate Molho de tomate É a farinha láctea É Maionese Também peguei a azeitona É Óleo Leite 3 caixas de leite O refresco, né, que o William comprou Comprei um cominho É Páprica doce, gente Vou provar uma comida Nunca coloquei páprica na comida Então eu vou provar Coentro moído E aqui é mais os refrescos, né Que eu tinha mostrado pra vocês lá no carrinho já Que é mate e limão Pegou dois Carambola E um limonada suíça Aí eu vou guardar isso aqui rapidinho Vou Mostrar pra vocês o resto, tá? Botei aqui, gente As coisas que faltou É Uma margarina Peguei três latas de milho É Um milho de pipoca Peito de frango O William pegou esse aqui, ó Que deu R$3,31 Esse aqui deu R$19,07 E esse deu R$36,04 Aí tá tudo pesadinho assim, né Fica solto lá e você pega quanto você quer e pesa É Quatro Gelatina, né Que eu achei pra vocês Que eu peguei duas de morango E duas de uva E uma pizza O William pegou essa pizza aqui da Sadia De Calabresa Pegou uma lasanha em quatro queijos É Esqueci o nome disso aqui, gente Calabresa É Linguiça Calabresa Aí ele pegou essa carne aqui, ó Como é que é o nome, gente, da carne? Contra filé Pegou esse contra filé aqui Deu R$47,41 Pegou Linguiça Linguiça Toscana R$13,38 Nuggets Cinco nuggets Foi R$1,79 cada um, gente Se eu não me engano É Salsicha Deu R$8,64 Carne moída R$21,67 E essa aqui Que é uma carne de porco, gente É picanha suína Temperada R$18,02 E aí eu vou guardar E vou pegar o produto de limpeza, gente Pera aí As últimas coisas aqui, né Dois detergentes Desse aqui É Uma pedrinha do vaso, gente Que amassou a caixinha Mas não tem problema não Que ela vem de saquinho Oxe, cadê? Ah, tá aqui dentro Ah, tá aqui Eu vou falar Cadê a Esse troço aqui que pendura, né Uma Uma pedrinha dessa O desinfetante, gente Depois eu achei um lá Tão cheiroso da Da Minuano Mas eu acho que esse aqui É um pouquinho mais cheiroso Porque esse aqui tem cheio de perfume Aí eu falei, não Olha, esse aqui é um Um pouco mais suave Aquele é mais desinfetante Assim, sabe Mais forte É Um sabão em pó Uma água sanitária Um sabão líquido De coco Da Brilhante E uma Pepsi Gente, tava aqui no chão Eu tinha esquecido De mostrar pra vocês E foi isso E aí Hoje mais cedo Gente, eu comprei esse potinho aqui Pra pôr açúcar Porque eu tenho potinho aqui em casa Mas a gente tá enchendo de formiga Então eu comprei esse aqui Que é de De rosca, né Assim Esqueci como é que fala Que fecha assim, né Bem Pra vedar bem E aí eu vou colocar suco aqui dentro Foi isso Gente, a luz tá muito ruim Muito ruim Muito ruim Desde que começou a ficar a luzão Gente, nossa luz não presta E aí fica Ou fica muito clarinha Ou cai a luz Fica muito escuro, né A luz fica escuro Tipo, aqui na cozinha É onde eu mais gravava Porque ficava muito claro Agora tá muito escuro Mas enfim Só vou falar no final aqui pra vocês De quanto que deu o total da compra Gente, deu R$521,14 E assim Tá ótimo Pra mim o preço tá bom Porque às vezes a gente compra Pouca coisa, sabe Dá R$500, R$600 Achei que comprou bastante coisa Comprou carne, né Comprou sabão Que são coisas mais caras Assim, de mais de R$20 Acaba comprando cinco coisas Dá R$100, né Então, acho que tá bom Tá bom Dá pra comprar até uma carne Um contrafilézão grande De R$50 Tá bom, gente Aí frutas e legumes Vocês não viram aqui, né Gente, tava muito caro O William já falou, né Que é por causa do final do ano Mas assim, gente Muito caro Muito caro mesmo Então eu vou deixar pra Pra cobrar um pouquinho Mais pra frente, né Porque também tem coisa ali, gente Tem alho Tem cebola Tem pimentão Tem tomate Tem cenoura Acho que não tem batata Mas o basicão tem, né Que é coisa pra temperar A comida tem O resto tá bom Também comprei um alface Antes de ontem também E é isso, amores Eu vou esquentar a nossa janta aqui Vou ver o que a gente vai jantar Mas eu já vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar Comentar Se inscrever no canal Ativar as notificações Me seguir lá no Instagram Tá bom? Fiquem com Deus Tchau Tchau